Música Ao sol do frevo de Edgar Moraes Lembrando velhos carnavais Com valores do passado Vamos pras ruas, vamos pras praças Tudo é folia, estado de graça vai sair Meu bloco com manjos, violões, clarinetos e cavaquinhos Alegorias Meu povo cantando, fremando, tudo é fantasia Piedões, palhaços e arreguis Todos a busca por mim Tão alegre colombina Ainda menina Cair no passo Sempre a sorrir Beijos e abraços Vai sair Meu bloco com máscaras, filhas, jovens, ledões, serpentinas Alegorias Meu povo cantando, fremando, tudo é fantasia Ao sol do frevo de Edgar Moraes Lembrando velhos carnavais Lembrando velhos carnavais Com valores do passado Vamos pras ruas, vamos pras praças Vamos pras ruas, vamos pras praças Tudo é folia, estado de graça vai sair Meu bloco com máscaras, filhas, clarinetos e cavaquinhos Alegorias Meu povo cantando, fremando, tudo é fantasia Que erros, palhaços e arreguis Todos a busca por mim Tão alegre colombina Ainda menina Cai no passo Sempre a sorrir Beijos e abraços Vai sair Meu bloco com máscaras, filhas, jovens, ledões Serpentinas Alegorias Meu povo cantando, fremando, tudo é fantasia O que é o que é o que é o que é o que é? Alegorias